a contratação do volante Fabrício Peralta. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação de Fabrício Peralta, volante de 21 anos, que chega como um dos sete reforços da gestão de Pedro Lourenço. Após cumprir compromissos com a seleção paraguaia, Peralta já se apresentou ao clube e está realizando trabalhos de força na toca da Raposa II. Ele assinou um contrato de cinco temporadas com o Cruzeiro. Participando da Copa América com a seleção paraguaia, Peralta também seria convocado para os Jogos Olímpicos de Paris. No entanto, o Cruzeiro informou que o jogador foi diagnosticado com déficit de força muscular e está atualmente em tratamento no departamento médico do clube. O Cruzeiro adquiriu 60% dos direitos econômicos de Peralta por aproximadamente 16 milhões de reais, 3 milhões de dólares. Além disso, o clube tem a opção de comprar mais 20% dos direitos por 1,5 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais. Fabrício Peralta, cujo contrato com o Serro Portenho ia até 2026, foi revelado nas categorias de base do clube. Em 2021, ele foi emprestado ao Sub-20 do Flamengo e retornou ao Paraguai no ano seguinte para integrar o time profissional, onde acumulou 36 jogos, 3 gols e 3 assistências. O Cruzeiro já estreou 4 dos 7 reforços trazidos na era Pedrinho BH, e esses novos jogadores foram fundamentais para uma grande vitória sobre o Bragantino. Com o objetivo claro de se classificar para Libertadores de 2025, o clube mineiro já está planejando a próxima temporada e analisando possíveis contratações no mercado. Um nome que desperta muito interesse é o do atacante Rony, do Palmeiras, que atualmente vive um momento de baixa sob o comando de Abel Ferreira. Seria ele uma boa aquisição? Com um olhar no futuro e visando a Libertadores de 2025, o Cruzeiro está observando atentamente o mercado. A contratação de Rony poderia ser uma adição interessante para o elenco celeste. E você, torcedor, o que acha? Rony seria um nome interessante para o Cruzeiro ou o clube deveria focar em reforços para outras posições visando 2025? Deixe a sua opinião nos comentários. Já se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino das notificações para não perder nenhuma notícia do Cruzeiro Nação Celeste, abraços.